A CIDADE NO BRASIL 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 E o pessoal da Chapeira aí, olá! Ei, eu, ui, eu, hã! Yang to幹ka! Ei, oi, ei, eu, ho! Ei, eu, ui, eu, hey! Ei, eu, ui, eu, hey! Ei, eu, eu, ui, oi, ei, João, ei! E agora eu quero ver o grito de vocês Assim, moçada Tigue-tague, tigue-tague Tigue-tague, tigue-tague Am Sonntag gehe ich in die Stadt Dort gibt's das Beste Wien Beim Bosque Bier an, auf den Haar Bis morgens, Prie und B Sonst manchmal kommt ein Polizist Ja, ja, es kommt mal vor Der sagt uns dann, da sprichst du nicht Dann singe mir ein Korn Tigue-tague, tigue-tague Hoi, hoi, hoi Fliße wie die Zwei, drei, vier Tigue-tague, tigue-tague Hoi, hoi, hoi Und da stoßt mein Sonnider Tigue-tague, tigue-tague Hoi, hoi, hoi Und da dringt nas aus Tigue-tague, tigue-tague Hoi, hoi, hoi Er geht noch nicht so aus Zwei, drei, vier Ja, heute ist das Wiedersehen Der super, der super hier ist doch Und keine will nach Hause gehen Bis diegoa hier ist doch Tigue-tague, 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 hoi, hoi, hoi Zwei, drei, vier Tigue-tague, tigue-tague, hoi, hoi, hoi Und da stoßt mein Sonnider Tigue-tague, tigue-tague, hoi, hoi, hoi Und da dringt nas aus Tigue-tague, tigue-tague, hoi, hoi, hoi Er geht noch nicht so aus Tigue-tague, tigue-tague, hoi, hoi, hoi Und da dringt nas aus Tigue-tague, tigue-tague, hoi, hoi, hoi Er geht noch nicht so aus E eu tenho a participação da galera E, ô, i, ô I, ô, i, ô E, ô, i, ô I, 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 ho I, 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 ho Se bora sucesso, buscassá o encontro, vira copos Se bora Bom, depois vocês voltam Obrigado, hein Valeu Segundo� número É festa igrejinha, sim, ó Uh, uh, soca, 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 soca Sai lá É festa igrejinha, é festa igrejinha Alô, Campo Vicente Zapiranga, galera Yeah, ha, ha Ah, up Hey, 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 hey Alô, aí, botinha! Alô, aí, botinha, hein? Vamos lá! Pessoal de Campo Bão! Oi! Oi! Pessoal de Campo Bão! Pessoal de Campo Bão! Pessoal de Campo Bão! Pessoal de Campo Bão! Amém. Delisqui. Amém. 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 Mas uma vez chegou um sábado, E pra quem não me conhece, Eu vou dizer... Esse é o dia que eu tiro pra você. Feça meu coração... Vamo em queimando e ninguém tem nada que ver Vem pro baile pra dançar, não tenho hora pra botar Só volta a hora que eu venho entender Vem pro baile pra dançar, não tenho hora pra botar Só volta a hora que eu venho entender Mas uma vez chegou um final de semana E pra quem não me conhece, é você Quando chega madrugada me encontro com o como Pra dançar a bandeira, é o meu prazer Só para dar uma paixão, diga, não dá pra explicar Só quem é vaneireiro pode entender Só para dar uma paixão, diga, não dá pra explicar Só quem é vaneireiro pode entender Baneira, baneira, baneira Sábado no dia é o melhor dia pra se lançar Baneira, baneira, baneira Sábado no dia é o toro e ninguém vai me segurar Baneira, baneira, baneira Sábado no dia é o melhor dia pra se lançar Baneira, baneira, baneira Sábado no dia, vamo balançar, galera, vá! Dá um todo é festa em Galdeira, hein! Vai lá, Gaté, velho, ele ganhado Para as meninas tradição, eu tô pra lá de vai dar Eu tô pra dançar Quem tá feliz, só o que vem lá! Vou fazer você dançar Se cansar Até ganhar o sol Eu quero fazer amor E o teu calor No meu lençol Enroscar nessa cintura Que me leva à loucura E quebra, me quebra E vai soltando os seus cabelos Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de vai dar Quero ver, galera, só me detar! Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou E aí! Chonei, chonei, chonei Sai do chão! Vou fazer você dançar Sem cansar Até ganhar o sol Eu quero fazer amor E o teu calor No meu lençol Enroscar nessa cintura Que me leva à loucura E quebra, me quebra E vai soltando os seus cabelos Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de paridade Isso aí! Como é que é? Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei Quero ver, galera, só me cantar E cascar, vamos ver! Mulher, você é demais Segura aí E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais Vamos cantar aí, galera E por você me apaixonei Mulher, você é demais Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Dá a bolita! Chonei, chonei, chonei Liberada! Ganhei o grito das mulheres! Libera! Libera! Então se bora, moçada, com o bonde do irmão! Sa, 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 sa! Chegando pra cima! Então libera, libera, libera mais o show! Libera! Libera, libera mais o show! Libera, libera, libera mais o show! Libera, libera, libera mais o show! Vi! Viu-se dança, viu-se dança De tái de donde es lena Viu-se dança, viu-se dança De tái de donde es lena Oba, oba! Esse alemão é um funk, mas ali Vai cantar agora pra ti, ué! Quer dançar? Quer dançar? O alemão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O alemão vai te ensinar Eu vou passar as mias no pão Vou falar que eu sou alemão de motim Vou passar as mias no pão Vou falar que eu sou alemão Esse é o nome do alemão Então libera, libera, libera mais um chope, sim Libera, libera, libera mais um chope em moçada E a mãozinha em cima que eu quero ver Ei, 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 só, só, só Então libera, libera, libera mais um chope 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 Quer dançar? Quer dançar? O alemão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O alemão vai te ensinar Eu vou passar as mias no pão Vou falar que eu sou alemão, homens, viu? As acuca e o salame Tudo é o som de um trombone Eu vou passar a espia no pão Vou falar que eu sou alemão Esse é o pão de talimão Então libera, libera, libera mais um sobe, viu? Libera, libera, libera mais um sobe Na palminha da mão Então libera, libera, libera mais um sobe Quer dançar, quer dançar O alemão vai te ensinar Isso é dança, isso é dança E tá de onde es lena Quer dançar, quer dançar O alemão vai te ensinar Isso é dança, isso é dança E tá de onde es lena Então libera, libera, libera mais um sobe 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 E vamos na moreca, hein, moçada? Vamos, cuida bem Pessoal da Feliça aí Aí, galera Olavo fazendeiro, rei do carro e lenhador Caçado com o Suzete, moça linda, fila flor Deu pra sua amada um presente sem igual Uma hora calina que comprou em Blumenau Ele dizia Cuida bem, cuida bem da sua amareca Cuida bem, cuida bem da sua amareca Cuida bem, cuida bem da sua amareca E se tu não dá, ela vai pra ninguém Quando chega o domingo tem festa no interior Tudo é muito lindo e não pode ter fio E ela lava, lava e Suzete e a amareca Eu andava preocupado pra Suzete e lhe grichava Lava bem, lava bem a sua amareca 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 Cuida bem, lava bem a sua amareca Dá pra mim, dá pra mim da sua amareca Dá pra mim, dá pra mim da sua amareca Dê se tu não dá, ela vai pra ninguém Cuida bem, cuida bem da sua amareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Vê se tu não dá ela pra ninguém Vê se tu não dá ela pra ninguém E o sucesso da banda Choupão chegando aí Vai sair aqui Vem, vindo ao sol da festa Vem, vindo ao sol da festa Vem, vindo ao sol da festa Mais alegria que contagia Mais energia Mais, 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 mais Não interessa o que vai tomar Cerveja, choupão, guaraná O que importa é alegria no ar Vem, então vamos cantar Batendo palmas nessa canção Solte toda a emoção A nossa festa é pra você que A mão pra cima eu quero ver Em um barril rolando Em um barril rolando E aí, galera, pinta mais um choupão Em um barril rolando Em um barril rolando Tá vazio? Manda mais um choupão Em um barril rolando Em um barril rolando E aí, galera, pinta mais um choupão Em um barril rolando Em um barril rolando Tá vazio? Tá vazio? Manda mais um choupão E aí, galera, pinta mais um choupão E aí, galera, pinta mais um choupão E aí, galera, pinta mais um choupão Vem um barril rolando E aí, galera, pinta mais um choupão Mais um choupão Agora é o seguinte, cascalho Eu quero saber dessa galera do Outdoor Quem tá de bem com a vida aí? Tá fraco? Quem tá de bem com a vida aí? Opa! Simbalidade! Vamos levantar a poeira do chão aí Segura aí, quero ouvir! De bem com a vida 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 Tô ouvindo todo o santo, é uma mulher descantando Assim vou levando a vida Te vem com a vida, te vem com a vida Te vem com a vida, te vem com a vida Tô ouvindo todo o santo, é uma mulher descantando Assim vou levando a vida A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem em pé, não se engole Pra acreditar e nunca desistir Só te amole que eu te pote pra todo mundo te ouvir A vida é dura, só pra quem é mole Mas quem tem coragem em pé, não se engole Pra acreditar e nunca desistir Só te amole que eu te pote pra todo mundo te ouvir Te vem com a vida, te vem com a vida Te vem com a vida, te vem com a vida Tô ouvindo todo o santo, é uma mulher descantando Assim vou levando a vida Diz aí seu poder Senhor, eu tenho uma mulher descantando Te vem com a vida, te vem com a vida Te vem com a vida, te vem com a vida A vida é dura, só pra quem é mole A vida é dura, só pra quem é mole Te vem com a vida, te vem com a vida Eu quero ouvir, solte o grito da garganta É na palma da mão É na palma da mão E no compasso dessa dança Como é que é? Batendo a bota no chão E o grito, grito, grito É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na palma da mão É na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão É na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão Segura aí! É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão E o grito dos gremistas E o grito dos gremistas E o grito dos colorados É na sola da bota É na palma da bota É na sola da bota É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara e manda embora a solidão Pra galera, felicidade! Atrás da mulherada E quando chega o bailão, o fome A minha fome de paixão vai aumentando Eu danço o reggae, danço o balerão e o rock Do chuveiro e a boca tira a poeira do chão Eu danço o reggae, danço o balerão e o rock Do chuveiro e a boca tira a poeira e quero ouvir vai E pra mulher a mais bonita do salão eu digo O outro é igual? O outro é igual Se essa luz incendiar meu coração eu digo O outro é igual O outro é igual E pra morena a mais bonita do salão eu digo O outro é igual O outro é igual Se essa luz incendiar meu coração eu digo O outro é igual O outro é igual E a galera que é a senhora Vem cá morena Sai da janela Venha ver a lua Como está tão bela Vem cá morena Sai da janela Venha ver a lua Onde está tão bela E a lua quando vem saindo Por de trás da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mulata lá do meu sertão Vem cá morena Vem cá morena Sai da janela Sai da janela Venha ver a lua Promissa tão bela E o grito da galera E o grito da galera E o grito da galera Senhor Eu toquei o meu berrante pra chamar a atenção E no som da caminete vou ouvindo batidão Chapéu de alva H30 se esconde o cavalo Escolhe meu olhar Porteiro Carregado de paixão Emoção Adrenalina Milão Nessa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo Turminado Contração nas quatro rodas Eu sou um pião moderno Eu tô por dentro Eu tô na moda Tô arrancar fogo Na motina Aumenta o som e eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Só de sua emoção Aumenta o som e eu quero ouvir O grito Aaaaaah Chapatei e bate palma Quebra tudo por paixão Aumenta o som e eu quero ouvir O grito da galera Uh Hoje é dia de rodeio Só de sua emoção Aumenta o som e eu quero ouvir O grito da galera Aaaaaah Chapatei e bate palma Quebra tudo por paixão Segunda Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E do som da cabanete Vou ouvir no batidão Chapéu de abalada Grita-se, esgordo e cavão Esconde meu olhar Morteiro Carregado de paixão Emoção de adrenalina Me logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo tudo de nada Tô tração nas quatro rodas Eu sou um via moderno Tô poder que eu tô na moda Sonhando e quero ouvir agora Aumenta o som e eu quero ouvir O grito dos homens É dia de rodeio Tá fraco Aumenta o som e eu quero ouvir O grito só dos homens Sapatei e bate palma Quebra tudo por paixão Aumenta o som e eu quero ouvir O grito só das mulheres É dia de rodeio Só de sué Aumenta o som e eu quero ouvir O grito das mulheres Aumenta o som e eu quero ouvir Batei e bate palma Quebra tudo por paixão Já paguei quem eu devia Graças a Deus eu tô sossegado Eu uso o burro na sombra Eu tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei um carro A vida boa Juntei a traia de pesca Vai ser a festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa e bem comportada Eu vou com os meus amigos Não tem perigo nessa parada Eu ponho a cara pra fora Nem choga a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É pra outra vela Que eu vou pescar Que pesca que nada Vou beijar na boca Ter a mulherada na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Lá cada um Já paguei quem eu devia Graças a Deus eu tô sossegado Eu puxo o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma biga boa Juntei a traia de pesca Vai ser a festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Eu ponho a cara pra fora Nem choga a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar Que pesca que nada Vou beijar na boca Ter a mulherada na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Que pesca que nada Vou beijar na boca Ter a mulherada na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Que pesca que nada Vou beijar na boca Ter a mulherada na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Lá ninguém se mete Se quando foi embora nem pensou em mim Você me disse adeus sorrindo e eu chorei Me disse que era pouco tudo que eu te dei Porque chora sim No jogo do amor eu não fui desleal Você jogou trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Foi egoísmo seu E agora chora Pedido pra vontade de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existe em marcas do seu abandono Que tirou sono E agora chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade Amar assim Melhor o fim Do que ter o seu amor por verdade Daí Bruno e Marrone Aê Jeová Opa, deixa eu ver O que chora sim No jogo do amor eu não fui desleal Você jogou trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo E agora chora E agora chora Me deixando pra vontade de qualquer jeito E sabe que aqui dentro do meu peito Existe em marcas do seu abandono Pedido pra vontade de qualquer jeito E agora chora E agora chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade E agora chora Agora sim Melhor o fim Melhor o fim Do que ter o seu amor por piedade E agora chora Chora, pedindo-nos a vontade de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora chora Mas eu nem sei se chora de verdade Me diz que tá morrendo de saudade É mais assim Melhor no fim Do que ter o seu amor Por piedade Eu quero ver o grito da galera aí E eu E eu Ia, 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 ro Ia, 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 ro Igreja 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 Todo mundo cantando o Dinho da October Como é que é? Vazinha pra cima, amor Igreja Ei, 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 baby Ah, uh O doberpé chegou É pra lá que eu vou Igreja Igreja Ei, 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 baby Ah, uh O doberpé chegou É pra lá que eu vou Eu quero ver vocês agora Eu quero ver vocês agora Como é que é? Ei, 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 ei O doberpé É pra lá que eu vou Igreja Igreja Ei, 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 baby O doberpé chegou É pra lá que eu vou Igreja 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 E mais uma vez o pessoal tá com o canecão cheio Vamos pinta a almoçada E dele chope E dele chope Olê, olê, olê E dele chope E dele chope Olê, olê, olê Vive igrejinha Vive igrejinha Olê, olê, olê Vive igrejinha Vive igrejinha Olê, olê, olê E no oficial do doberpé Vamos lá Ei, ei, ei Vamos lá Ai, bronce Ai, bronce Dergamilis Ai, bronce Ai, bronce Dergamilis Simba, ali então, moçada No ritmo da Otoberfest Na palminha da mão pra cima Jogando a mão Ei, ei, ei Simba La, 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 la Se voa lá! Tās tumīlīps, tās vāizīs, au tā ir līpēs šārniema. Hei! Hei! Tās tumīlīps, tās vāizīs, au tā ir līpēs šārniema. Tās tumīlīps, tās vāizīs, au tā ir līpēs šārniema. Hei! Hei! Tās tumīlīps, tās vāizīs, au tā ir līpēs šārniema. That's tumīlīps, tās tumīlīps, tās trībās vāizīs, au tā ir līpēs šārniema. Lā, HELAN!" Golo liek Joshua vāizīgs... Presença confirmada, todos os anos é A CIDADE NO BRASIL 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 OLHA DENTRO OLHA DENTRO DOS SEUS OLHOS E DIZER VIVO SEM VOCÊ O DEMPO PASSA CAI A NOISE E O DIA VEM TENTO VENDIR MAS NÃO DÁ PRA ESCANDER AH EU SONHEI NAS NOITES VAGAS COM TEU AMOR APROVEI TEU BEIXO MAGOEI VINHA DOR TENTEM TE ESQUECER TENTEM TE ESQUECER MEU MEU PEIS EI QUE FOSSE MAIS FORTE QUE ESSE AMOR OH MINHA PAIXÃO SOU TEU POR MAIS QUE EU QUEIRA DISFARÇAR COMO ESTOU MEU CORAÇÃO SE NEGA A SEITAR PASSO TEMPO E NÃO ESQUEÇO DE TE AMAR EU NA EGREGIA BAILA 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 ARRIBA PASSO TEMPO O TEMPO PASSA CAI A NOIS E O DIA VEM TENTO FINGIR MAS NÃO DÁ PRA ESCANDER AH EU SONHEI NAS NOITES VAGAS COM TEU AMOR APROVEITO EU BEISO MAGOEI MINHA DOR TENTEM TE ESQUECER NÃO DEU PENSEI QUE FOSSE MAIS FORTE QUE ESSE AMOR A MINHA PAIXÃO SOU TEU POR MAIS POR MAIS QUE EU QUEIRA DISFAÇAR COMO ESTÃO MEU CORAÇÃO SE NEGA A SINTA PASSO TEMPO E NÃO ESSE QUERA VIR VOCÊS TENTEM TE ESQUECER PENSEI PENSEI A MINHA NÃO SOU TEU POR MAIS QUE EU QUEIRA DISFAÇAR COMO ESTOU O MEU CORAÇÃO SE NEGA A SINTA PASSO TEMPO E NÃO ESQUEÇO DE TE AMAR PASSO TEMPO E NÃO ESQUEÇO DE TE AMAR PASSO TEMPO SE VORA EENTÃO SE VORA EENTÃO PASSO TEMPO PASSO TEMPO Porque estou sofrendo Não posso ficar sem você Por isso chora Toma o meu reino e calçado Porque nós achamos tu a ver Sei que se tu não chorasse Contigo não suportaria E se não podemos viver Por isso chora Porque você se senta junto Entre me descida do céu Juras porque me quer Juras porque te volto Chora porque é meu coração E eu que não regresso E eu que choro tanto Pela distância em que nós estou Chora E choro Então que vamos Olha o encontro no ritmo da caixa Sei que se tu não choraste Contigo não suportaria E se não podemos viver Por isso chora Porque você se senta junto Porque me descida voltar Luras porque me quer Luras porque te volto Chora porque é meu coração Sofre E eu que não regresso E eu que choro tanto Pela distância em que nós estou Pela distância em que nós estou E eu que choro E eu que choro E eu que choro E eu que não regresso E eu que choro tanto Pela distância em que nós estou E eu que choro E eu que choro E eu que choro Arriba! Se vai me dar na bancada da maneira Valeu! Tchau! 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 Essa é a pancada da bandeira do encontro, aí lá Nessa pancada de bandeira eu tô Querem todo mundo comigo levar Nessa pancada de bandeira eu tô Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de bandeira eu tô Querem todo mundo comigo levar Nessa pancada de bandeira eu tô Vou fazer o povo comigo dançar Ninguém consegue merecer amor e dança Felicidade é chegar no coração É um pecado se eu cortar numa balança Se ele parar leva a gente pro caixão Mas a pancada da bandeira é alegria Minha gente vem pra dançar Ninguém vai ficar parado Mas a pancada da bandeira é alegria Minha gente vem pra dançar Ninguém vai ficar parado Nessa pancada de bandeira eu tô Querem todo mundo comigo levar Nessa pancada de bandeira eu tô Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de bandeira eu tô Querem todo mundo comigo levar Nessa pancada de bandeira eu tô Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de bandeira eu tô Querem todo mundo comigo levar Nessa pancada de bandeira eu tô Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de bandeira eu tô 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 E a bandeira do povo Todo mundo aí vai Chegou a alegria Vamos tirar o pé do chão Todo mundo tá querendo a bandeira Que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Para achastrar o solidão Aqui não tem lugar Quem entra nesse balão Sabe bem como é que é Esse é o pé que é pegar a bandeira Do povo É nova mania Que já virou paixão Essa é a bandeira do povo Todo mundo encontro aí Todo mundo juntar Chegou a alegria Vamos tirar o pé do chão Todo mundo tá querendo a bandeira Do povo É sotaque gaúchesco No copaço de bandeira Sabor bem maducado No cigado brasileiro Chegou a alegria Vamos tirar o pé do chão Todo mundo tá querendo A bandeira do povo É sotaque gaúchesco No copaço de bandeira Sabor bem maducado O exigado brasileiro Vem de lá que eu vou daqui Vem de lá Hoje vamos arrebentar Para achastrar o solidão Aqui não tem lugar Quem entra nesse balão Sabe bem como é que é Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Para achastrar o solidão Aqui não tem lugar Quem entra nesse balão Sabe bem como é que é Esse é o pé que pega Na bandeira do povo É nova mania Que já virou paixão Segura 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 Como é que é lá? Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, amê A quem na vida o destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que o dia Deus abenço Até que o dia Deus abençoou Até que o dia Deus abençoou A gente ganha um jogo na garganta E o povo canta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, amê A quem na vida o destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que o dia Deus abençoou A gente ganha um jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Vamos lá! O sertanejo é cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, anil A quem na vida decide cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente... Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora A mulher que eu desejo tem que ser bem acanhada E não usa saia curta E não usa saia curta E nem blusa decodada E nem blusa decodada Tem tipo de mulher que eu gosto e sou fã E usa roupa comprida igual a Sheila Lutian Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Eu tô afim de uma e não achei até agora Tem tanta mulher boa por aí jogada fora Eu tô afim de uma e não achei até agora Ô mulherada boa Vamos levantar o poeirão aí moçada O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Pode ser com barca, com chinelo, com sapato Seja conta a mão, continua e até descalço O que falta agora é curtir esse bailão No dinido da madeira, pode tremer no chão Pode ser com barca, com chinelo, com sapato Seja conta a mão, continua e até descalço O que falta agora é curtir esse bailão No dinido da madeira, quero ver tremer no chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar Mulherada bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Pode ser com bota, com chinelo, com sapato Seja conta a mão, continua e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer no chão Pode ser com bota, com chinelo, com sapato Seja conta a mão, continua e até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinido da madeira, quero ver tremer no chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça, com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o bicho vai pegar Sampona vai gemer, poeirão vai levantar Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela em meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela em meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim Ela me assanha, chega a me chamar de amor Ela me abraça, faz de mim quem quer Quando eu esquento, pego o fogo do paixão Ela desfaça, cai fora e dá no pé Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela em meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Ela tem meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim Simbora! Quando ela chega, minha bicha é muito macia Me deixa tonto com o seu abraço quente De saia curta, ela senta na minha frente Desse jeito não tem jeito, não tem homem que aguente Ela mexe comigo, mexe, 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 mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Pede meu coração, faz o seu amor, ela não dá pra mim Ela mexe comigo, mexe, 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 mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe Pede meu coração, faz o seu amor, ela não dá pra mim Desse jeito Vamos botar a mão pra cima, filha, filha Ela me liga três horas da madrugada Diz que sou sozinha e não consegue dormir Eu fico louco ouvindo a sua voz Mas ela desliga quando eu diga eu vou aí Ela mexe comigo, mexe, 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 mexe Ela mexe comigo, mexe, 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 mexe sim Pede meu coração, faz o seu amor, ela não dá pra mim Ela mexe comigo, mexe, 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 mexe Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe sim Pede meu coração, faz o seu amor, ela não dá pra mim E eu faço passando a galera e mãozinha pra cima É mais amor É mais amor É mais amor Vida linda Vida linda Vida linda E aí, mais eu vou E aí, mais eu vou E aí, mais eu vou Olha, olha Vidagrima 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 Oi, 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 oi Hey, 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 hey Agora, 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 agora Agora, 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 agora Agora, agora, agora Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los Wir singen immer wieder Jetzt geht's los Yes geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los Yes geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los Todo mundo cantando com a gente aí E dele chope, e dele chope Olê, 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 olê E dele chope, e dele chope Olê, olê, olê Viva Igrejinha, Viva Igrejinha Olê, 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 olê E o hino oficial da Autoverfest E quem é isso, vai com o cabecão cheio? Vamos pintar aí, compadre Eu já estou aqui, irmão. E aí, baby, o Domba Festa chegou, é pra lá que eu vou. Igrejinha, igrejinha. Por que está o nosso novo CD, Trombones em Festa? Vem aí, gente, o Domba Festa. Boa! Boa! Vamos lá. 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 Eu sou frio, não tem galho, não dá um abraço Te amado, meu laço, te levo quando quiser Eu sou frio, um cabó e boiabê Sotaque estrangeiro, acho que foi laço do mulher Ponto o rodeio e todo o alinhado De planjas e perpumados, eu tenho boas maneiras Acabou de pé, não tá bom, é laço na mão E a pata, as conto de montão, rei das marias E a pata, as trezeiras, voltador, que nasce o fim Conquistador, feito um peão de pequeno O cabulado, que é americana, te amo, é, cabinho, é, sim Bora, bora, cavalo de viola cambolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Bora, cavalo de viola cambolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Bora, cavalo de viola cambolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Bora, cavalo de viola cambolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Segura na mulher, chorona, engolpado Vamos lá, cavalo de viola cambolina 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 Eita, mulher, chorona, fila, morrer, chora Feito uma safona Há umas noites que vai embora Ela e a boca se arrepende e chora Eita, mulher, chorona Se lamenta e chora Feito uma safona Há umas noites que vai embora Daí a boca se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de prisão Chora quando quer Chora sem parar E aí? Mulher, chorona, já chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Como é que é? Mulher, chorona, já chega de chorar Para de chorar, mulher Eita, mulher, chorona, já chega de chorar 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 Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Muita chorona, já sei chorar E a misturinha Opa! Nossa, abraço, nossa carinha aí, galera, que sapirame aqui pra gente, hein? Alô, Taquara! E a galera de igrejinha! Tá um cheiro de perfume barato E batom pela roupa inteirinha Diz que tava jogando bola Com outro time da cidade Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a midinha Arroz com feijão e chumbo Sempre é bom uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a midinha Arroz com feijão e chumbo Sempre é bom uma misturinha Ele leva outra pra comer fora E depois um pão pela roupa inteirinha E depois um pãozinho e chumbo Chego em casa sujo de graxa Bebo carro só de mentirinha Como é que ela? Mas quem é que não tem uma outra E depois um pão pela roupa inteirinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a midinha Arroz com feijão e chumbo Sempre é bom uma misturinha Simbora Ele leva outra pra comer fora E depois um pão pela roupa inteirinha Chego em casa sujo de graxa Chego em casa sujo de graxa Chego em casa sujo de graxa Quebra o carro só de mentirinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a midinha Arroz com feijão e chumbo Sempre é bom uma misturinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a midinha Arroz com feijão e chumbo Sempre é bom uma misturinha Ok, vamos lá Nosso amigo de Parobeque Le abraçou Arrebê E o sucesso é o arancelativo Coração aí Rala Yes Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Porque só quer me fazer sofrer Porque só quer me fazer chorar E aí É tão ruim Quando alguém machuca a gente O cara se fica doente Sem jeito até pra conversar E dói, vai Dói demais Só quem se ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Vivir o bebê lá Sozinho E se for Na passe Se for a perdoar Cante o amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Coração Só tem Alguém Alguém Que só quer me fazer chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer chorar Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra convencer E dói lá Dói demais A menina só me sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que eu vivo tão melhor Sozinho E se for Mas fácil é pra ver Cante o amor Vai O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente Coração 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 Ó, tá, que se apaixonar Coração Canta coração Canta coração E a Jaxe do pandeiro Coração Coração Vai Tô de saudade Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Dizia, vem cá Olorinha gostosa Dá um beijo Dá um beijo Nesse beijo Tô de saudade Faz graça pra ele Deixa o nega Que é emocionado Que é fomeiro E a Jaxe do pandeiro E a Jaxe do pandeiro Vem cá Olorinha gostosa Dá um beijo Dá um beijo Nesse beijo Nesse beijo E o sofredor Faz graça pra ele Deixa o nega Que é emocionado Que é fomeiro E ae Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Chupando Que é minha Coração Que é Bola Sete Que é Que é Que é Dominguez Gasolinha O Saltinho Boquete Messi Vou para o Esrotága Que é o seu portão Que é o Brasil Andorinha Chapa Norte Gasolina Gato Pé Eu vou lançar De tardeiro Sou riqueiro Dominguez Gasolinha O Saltinho Boquete Messi Vou para o Esrotága Que é o seu portão Que é o seu portão Tô de saudade De o Jaxe do pandeiro Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Tô de saudade Jaxe do pandeiro Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Chupando Já é Tô de saudade De o Jaxe do pandeiro Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Tô de saudade De o Jaxe do pandeiro Tô de saudade Que é coisa de brasileiro Ele dizia Vem cá Lourinha De oين Lourinha Beach Tô de saudade Pé 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 B CIDADE NO BRASIL E a mãozinha aí em cima agora! E a mãozinha, 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 e Ei, oi, 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 oi. Not a música, not a música, só um, já disse hurricane Don é uma ground-se, mas as ruas das limes Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau